Bem pessoal, Rogério da RPGame 3, mais uma vez aqui com Ryzen 0 DAW Então, como sempre, quem for inscrito se inscreva no canal, quem não for Quem for inscrito no caso, deixa seu like e quem não for se inscreva Vamos continuar aqui Sua irmã foi capturada e sacrificada? Que terrível Capturada, sim, sacrificada, não Precisa mais que alguns Carja pra matar a Ursa Ela escapou e agora é a minha capitã Capitã de toda a vanguarda, estimada pelo Rei Sol em pessoa Como ela sobreviveu? Ah, é uma história e tanto, mas leva um tempo pra contar Talvez outra hora com um drink ou três Ou apenas vá até Meridiana e a conheça Eu acho que Ion se dá bem, vocês duas são, ah, diretas Você disse que as máquinas estão ficando mais perigosas a cada ano? É, mas você sabe disso muito bem, não é? Eu não fazia ideia Ah, desculpa, eu só achei que todos sabiam Até onde eu sei, quinze, vinte anos atrás as máquinas não estavam sempre irritadas como agora Quando um caçador chegava perto se assustavam e corriam Então até que era difícil abatê-las, mas não perigoso Contanto que fosse esperto bastante pra sair do caminho Mas aí a desordem começou e tudo mudou Agora quando um caçador faz um disparo as máquinas rosnam e partem pra cima Mas alguns anos se passam e elas começam a atacar pessoas Sair por aí se tornou um grande risco E como se já não bastasse Tipos totalmente novos de máquinas começaram a aparecer Maiores, cruéis e muito armadas Como o Dente Cerrado? É, dez anos atrás esse aí Mas sempre surge algo pior a cada dois anos mais ou menos, acredite O que tá causando o problema? Ninguém sabe E as máquinas não contam nada E o que houve? Como tudo acabou? O próprio filho do Rei Louco, o New Rebelde, descarja com botas de aluguel Oceran Juntos fizemos o impossível, recuperamos Meridiana e matamos o Velho Rei Doido Então agora o filho está no trono e foi uma grande melhoria Com o Ovod não há mais sacrifícios, não há escravidão Pessoas de todas as tribos são bem-vindas em Meridiana agora Até exilados, Nora Você precisa visitar Quem são os Oceran? Ah, é minha tribo Longe ao noroeste Somos bons em três coisas Discutir, trabalhar aço e cerveja E botas de aluguel Quem são esses? Acho que pode dizer que éramos mercenários Guerreiros pagos Exceto que bem mais leais do que pode parecer O Vod não teria derrubado o próprio pai sem nosso metal e músculo E agora alguns de nós servem lealmente como sua vanguarda pessoal Quero saber sobre algo que você disse antes Vá em frente É, melhor eu seguir para a Benson É... Olha, talvez eu não devesse dizer, mas... É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo Digo, você é esperta, obviamente é talentosa e... Bem, olhe para você Ah, do que você está falando? Você já sabe Se um dia visitar a Meridiana, me procure Eu te apresento o lugar e umas pessoas Seria uma vida nova, se você quiser Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da benção Então... Te vejo por aí, será? É, vamos continuar aqui pessoal Infelizmente não dá para me ficar... Tá, pera aí Calma aí, para onde eu vou aqui pessoal Por aqui? Não, não é por aqui É pessoal, não dá para me ficar conversando muito né pessoal, então... Ah... Começaremos a benção para os aspirantes estiverem prontos É claro que o Bast vai vencer Olha só para ele Eloi Assuma seu lugar bem ali A lanterna de oração é sua Eu a fiz para você Blasfêmia Irmãs Aspirantes Diante de vocês Há uma lanterna de oração Feita por suas mães Honre em nós Acendam a chama Ah... Vou pôr pelo Rost Pela honra de Rost E tudo o que ele fez para eu chegar aqui Mãe de todos Mãe de todos Ouça a nossa prece A criança não passa De uma esperança materna que alça voo Uma chama ardente que ganha os céus E se larga ao vento Navajando no céu Até se desvanecer Então, de um para o outro Segue a corrente Não é só isso? Beleza Espera ai Vai Você sabe querido? O cabelo preto... Logro Alguns sempre dizem que pelo festival do ano anterior foi melhor Todos os anos Sem hola Olin Sabe o meu nome? O Eren te contou Por que você ageu tanto estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Vale, é como chamamos a terra de Elzeron. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. O meu nunca deu defeito. E eu o tenho desde a infância. Então ele está em melhor estado. Sei que sua terra está cheia de relíquias. Já que vocês, Nora, têm medo de explorar as ruínas. Eles acham que as ruínas são malditas. Mas eu nunca disse que penso assim. Se acham que sabedoria é maldição, vou ter que concordar. O que você faz aqui, Owlin? Por que veio a terra dos Nora? A Arad precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas. Em busca de sucata. Traz de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cacos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso em comum. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. É, não entendi muito bem o que ele falou não, né? Mas, tudo bem. Não vou interagir muito aqui pessoal. Por causa que, como eu falei, o tempo é bem curto aqui para gravar, né? Chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar à exilada e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é... Ora, ora, olha só quem apareceu. A exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Bart. Para com isso. Eu esqueci qual cerveja era a minha favorita. Vixe... A gente vê você com os forasteiros. Estava querendo ir junto com eles também, é? Ah, você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Ha! Eu treinei a vida toda para aprovação. Não tenho medo de você. Não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do past tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada. Não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Carinha chata, hein? Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Caramba, que sorrisinha amarela, hein, pessoal. Vocês perceberam isso? Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente continua na próxima parte. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.